Vira o vício, tá difícil O coraçãozinho de labirinto Eu entrei, não saí mais E olha que eu nem tava na intenção de Fica tanto tempo assim na sua vida Quem diria Que o beijo que era só pra ser mais um da noite Virou meu beijo de bom dia Ah, sorrisinho sem educação Esse beijo é falta de respeito E na cama me pegou de jeito E que jeito que eu fico solteiro Ah, sorrisinho sem educação Esse beijo é falta de respeito E na cama me pegou de jeito E que jeito que eu fico solteiro Ah, 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 ah Virou vício, tá difícil Oh coraçãozinho de labirinto, eu entrei e não saí mais E olha que eu nem tava na intenção de ficar tanto tempo assim na sua vida Quem diria que o beijo que era só pra ser mais um da noite Virou meu beijo de bom dia Ah sorrisinho sem educação, esse beijo é falta de respeito E na cama me pegou de jeito, que jeito que eu fico solteiro Ah sorrisinho sem educação, esse beijo é falta de respeito E na cama me pegou de jeito, que jeito que eu fico solteiro Ah sorrisinho sem educação, esse beijo é falta de respeito Ah sorrisinho sem educação, esse beijo é falta de respeito E na cama me pegou de jeito, que jeito que eu fico solteiro Que jeito que eu fico solteiro